Aqui é o Gaúcho da Capital e eu estou aqui com o nosso amigo Gaúcho Alegre. Eu vou fazer duas músicas, Gaúcho Alegre. A primeira vai ser da minha autoria, o Gaiteiro e Bem Gauchão, que fala sobre churrasco. E é das mais antigas, né? E depois é autoria minha, né? Gaiteiro e Bem Gauchão, como eu tenho essa e tantas outras da minha autoria, meu amigo. E a próxima vai ser do Jorge Guedes e Família, da Família Guedes, o Nego Betão. Pode ser, né? Pode ser. Pego na gaipa pra recordar meu passado. Deixar de lado tudo aquilo que não presta. Chapéu na testa e uma roda de churrasco. Meu cavalo bate em casca, gauchada. Esse era o jeito da interimentar o chão. Vivo cantando e tocando as coisas do meu. Esse era o jeito da interimentar o chão. Vivo cantando e tocando as coisas do meu. E quando eu chego, e quando eu chego, é todo o mês desse tempo. Já me lembro de cantar com a gauchada. Gaita pia nada, o violão e o pandeiro. Este é o grande canteiro, atravessa a madrugada. Esse é meu jeito da interimentar o chão. Vivo cantando e tocando as coisas do meu. Esse era o jeito da interimentar o chão. Esse era o jeito da interimentar o chão. Vivo cantando e tocando as coisas do meu. E quando eu chego, é todo o mês desse tempo. Vivo cantando e tocando as coisas do meu. E quando eu chego, é todo o mês desse tempo. Vivo cantando e tocando as coisas do meu. Vivo cantando e tocando as coisas do meu. E quando eu for pra estância da verdade Fica a saudade pra quem me ouve e me assiste Já tentei triste e hoje eu canto feliz Do tronco sou a raiz, sou a aura que não desce Esse é meu jeito, vai ter emenda ao chão E no cantante tocando a coisa do meu rincão Esse é meu jeito, vai ter emenda ao chão E no cantante tocando a coisa do meu rincão Ataio negro, metão, com arpeiros de couro rum Mais galo que o tcharajú, um gachado marchador Pois já nasceu campeador e é daqueles meu irmão Que sai dando com as tuas mãos e não deixa o corpo me adoro Ao chão da velha tenta que o tempo não engoliu Uma bumbra lhe pariu bem na costa do banheiro Guarda o feitiço ganconeiro Descentauro deste chão Que envelheceu não pedando, lidando com o caboteiro Que envelheceu não pedando, lidando com o caboteiro Lá vem o negro, metão, texido e bala não poupa Mas taura que o rei no trono, chapéu tropeado na copa Abrindo o peito, estrada fora, bem na pula, trará troca Lá vai o negro, metão, texido e bala não poupa Mas taura que o rei no trono, chapéu tropeado na copa Abrindo o peito, estrada fora, bem na pula, trará troca O pé da chucro dos galpões Que sempre tem argumento, roseia com o próprio vento E passa por louco, talvez O que ele tem em campo e res, nunca foi dele amigaço Se um dia sobra pedaço, reparte com os dois ou três No lugar que esse índio laça, fica um buraco no chão Os galos de palatão, cerrando só dos meus cascos Nasceu pregado no basto e quando o mal na sai derrando O mando velho vai cruzando, arrancando terra com pasto O mando velho vai cruzando, arrancando terra com pasto Lá vem o negro, metão, texido e bala não poupa Mas taura que o rei no trono, chapéu tropeado na copa Abrindo o peito, estrada fora, bem na pula, trará troca Abrindo o peito, estrada fora, bem na pula, trará troca Abrindo o peito Till 막a Abrindo o peito